Olá, ontem estudamos sobre um Deus poderoso, todo poderoso, criador do universo, transcendente, que permeia todo o universo. Hoje nós vamos estudar sobre um Deus que está próximo. Como esse Deus, que é transcendente, que é tão onipotente, poderoso, como ele pode estar próximo? Vamos ver o primeiro texto da nossa lição. A criação revela um Deus de força incrível, de poder ilimitado. Esse é um Deus transcendente, que transcende o universo. Seu poder criativo não só trouxe os céus e a terra à existência, como também atua em favor do seu povo através dos séculos. Ele é o Deus que começou este mundo, que está sempre presente nele e nunca abandonará o seu povo. Esse Deus presente com o povo é um Deus imanente. Esse Deus todo poderoso também se interessa pelos seres humanos. Também se interessa por cada um dos seres humanos. Um outro texto da nossa lição. O Deus da criação que trouxe à existência o sol, a lua e as estrelas, cujo incrível poder criou este planeta e o encheu de seres vivos, também se interessa por nós. A experiência do povo de Israel, irmãos, mostra como Deus é um Deus presente, um Deus que estava junto com o seu povo, atuando cotidianamente com o seu povo. Deus se encontra muito próximo dos seres humanos. Nós, seres humanos, irmãos, somos criados à semelhança de Deus e Deus tem prazer em estar conosco. Não fosse o pecado, estaríamos continuamente com Deus, mas Deus ainda está conosco. Veja esses textos bíblicos. Segundo Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja, estar em Cristo. Cristo está com você. Você é uma nova criatura. Salmo 139, 15 a 18. Lá diz assim, o salmista falando, o Senhor me conhece desde antes de eu ser formado. O Senhor me conhece desde o embrião. Ele está junto comigo e Ele me conhece. Atos 17, 27. Diz assim, Ele não está longe de cada um de nós. Pode ser, irmãos, que você se sinta abandonado e você esteja realmente, em certas circunstâncias, abandonado pelos amigos ou abandonado pela família, abandonado até pela igreja, mas saiba de uma coisa, este Deus, esse Deus criador, esse Deus redentor, nunca está longe de nós. Sempre está perto. Colossenses, capítulo 1, verso 17. Todas as coisas subsistem por Ele. Ora, esse Deus não foi um Deus que criou todas as coisas e foi embora, mas Ele é um Deus que mantém todas as coisas, continua mantendo todas as coisas. O Senhor não foi embora, mas Ele está presente na sua criação. Veja, por favor, o texto de Isaías, 57, verso 15. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, a qual tem o nome de santo. O que Ele diz? Habito no alto e santo lugar, mas habito também no coração do abatido, contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos constritos. Veja, o Senhor, Deus está falando, eu estou junto com você. Quando você está abatido, quando você está contrito, eu estou habitando com você. Eu habito no universo, no alto e no santo lugar, mas eu habito também com cada um de vocês. Ainda para concluir um texto da nossa lição da Escola Sabatilha. A excelente notícia sobre Deus e a que sua grandeza e poder são tão vastos que alcançam a cada um de todos nós no cosmo. Ele promete nos recriar, moldar e transformar a semelhança da sua imagem. Pense no que isso significa. O Deus que criou e sustenta bilhões de galáxias é o mesmo, não só que em quem vivemos, nos movemos e existimos, mas também que atua em nós para nos dar um novo coração, para nos limpar do pecado e nos transformar em novas criaturas em Cristo. Dá para entender, irmãos, que um Deus tão poderoso, o que um Deus tão poderoso pode fazer por nós, pode fazer para que nós nos moldemos à sua vontade, para que nós queiramos ser recíprocos ao seu amor. É reconfortante saber que Deus, que é tão grandioso em poder, ama e cuida de cada um de nós. O Deus imanente, o Deus que vem aqui estar junto com as suas criaturas. A maior prova disso, irmãos, é a vinda do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Jesus Cristo veio a esse mundo, habitou nesse mundo, sofreu, morreu nesse mundo e ressuscitou nesse mundo, porque ele queria estar junto, ele veio junto para nos salvar. Um Deus imanente, um Deus que está próximo. Como eu disse agora há pouco, você pode se sentir afastado, você pode se sentir excluído por muitos, mas saiba, Deus não te exclui, Deus está próximo de você, Deus está sempre muito próximo de você.